É verdade. Por que você quer comentar? Não, porque... É porque, tendo em vista, os campeonatos já estão em reta final. Tendo o quê? Tendo em vista. Tendo em vista, olha. Que os campeonatos já estão em reta final, já. Entendeu? É o mata-mata. Meu Deus do céu, aí é pra acabar, viu? Aí é pra acabar, pode tirar da tela. Rapaz, ele começa, né? Tendo em vista. Tendo em vista. Aí você diz, vai sair algo bom agora. Dessa vez... Tem que chamar a atenção do público. É, né? É a fase mata-mata, é? É o mata-mata. Reta final do campeonato, mata-mata, né? Tá certo. Dois irmãos foram presos com várias roupas furtadas no Distrito Federal. Ô, Ranieri, o pessoal tá dizendo que você tá parecido com o James Bond. O pessoal aqui tá dizendo, o elenco aqui, que você... Em termos de elegância, né? Eu não sei de ação se você é um cara que luta que nem o James Bond, que cai do avião e cai direitinho em cima do carro. Não sei como é que é. O que é que você acha? Ó, eu não sei. Vou tomar isso como um elogio, né? Mas é um elogio. É um elogio. É o Homem de Preto? É o Mib? É o Mib? Tá certo, é o Mib. Diga! Eu vi vocês postando aí sobre o elenco, né? O Siqueira postando. E aí eu lembro que tem uma senhorinha aqui em Osasco. Eu sempre falo isso e ela me lembrou esses dias mais uma vez. Óbvio que o Brasil inteiro é louco por esse elenco, né? Mas essa senhora, inclusive, ela vende o famoso hot dog aqui no calçadão, né? O dogão de Osasco, como é conhecido. E ela fala assim, nossa, eu assisto o Alerta Nacional por conta do Coringa. Eu amo o Coringa. Quando ele ri, quando ele faz as piadas e tal. Eu fiquei rindo agora da piada do Coringa aí que falou lá do mata-mata. Gente, que absurdo, né? Mas foi engraçado esse trocadilho. E ele, quando eu coloco a caixinha de perguntas no meu Instagram, ele vai lá com as perguntas mais absurdas para eu responder. Eu fico sem resposta para as perguntas dele. Tá certo. Pode dar uma pergunta para ele agora. Um abraço, Coringa. Por que que já é agora e já já é só depois? Já é agora e já já depois? Ah, porque a gente do Norte, a gente fala já já. É verdade, é verdade. Aí o nosso Onier Zócoli... Depois é já já. Já agora e já já é só depois. Pois isso. Não, porque já já é o costume da gente, né? A gente do Norte, a gente fala já já. Tá certo. Tem pergunta nova lá, hein? Qualquer coisa, manda a caixinha lá que eu vou lá perguntar. Ó Zócoli, já me contaram que o maior quicão ou cachorro quente, que eu não sei como é que você está em casa, chama, né? É de Osasco. Isso eu já vi em diversos canais no YouTube. É, aí em Manaus é o famoso quicão, né? Que é o cachorro quente, o hot dog americano. E aqui em São Paulo, o lugar mais famoso do cachorro quente é em Osasco, que é conhecido como o dogão de Osasco, né? Aí tem purê... É dogão, né? É, rapaz, é carregado, hein? Dogão de osse. Tem purê, tem... É diferente, viu? É diferente. Tá certo, então... O evangélico não pode comer aqui, cão, não. Tem que ser que anjo. Que anjo, é? Obrigado, nosso Raniarizócoli. Palmas para o Zócoli. Elegantério. Vamos seguir agora, ó.